Minha gente linda, bem-vindos a mais um vídeo muito especial aqui no Simplifique com Dani Brito. Hoje eu vou compartilhar com vocês a minha história como personal organizer, essa profissão linda, um presente de Deus na minha vida, né? E vou contar pra vocês como que iniciou, por que que eu decidi, como que, né, tudo isso aconteceu de uma forma tão linda. Recentemente deixei uma caixinha de perguntas lá no Instagram, pra que eu possa, nesse vídeo aqui, tirar umas dúvidas de vocês também. Então, se você gosta desse tema, já deixa aquele likezinho e vem comigo! Aqui vai um beijo enorme pra todo mundo que participou, muito obrigada a todas que enviaram perguntas, tá? Eu vou começar respondendo a pergunta da Juzinha, ela perguntou, o que te fez escolher essa nova profissão? Então, gente, a profissão de organizadora profissional, que é como eu gosto de chamar, a famosa personal organizer, veio como um presente de Deus na minha vida e me surpreendeu. Já tinha muito tempo que eu estou orando, pedindo a Deus, vocês sabem, né, quem acompanha os vlogs sabe, que eu tenho um sonho muito grande, gente, mas muito grande. Quando eu falo, ó, chega meu coração acelera, de viajar, conhecer outras culturas, outros países, outros estados, e também tenho um sonho muito grande de construir uma casa um dia. E a casa dos sonhos que eu planejo, meu Deus do céu, aja dinheiro! Atualmente eu não tenho condições financeiramente, sabe, de custear esses sonhos. Então, o que a gente pensa quando a gente quer alcançar alguma coisa? A gente pensa em trabalhar honestamente pra gente conquistar, né? E aí eu sempre peço muita direção a Deus, porque eu acredito que todo trabalho que eu faço deve haver um propósito. Se a gente trabalha só por dinheiro, quando tá mal, não vinga. Pelo menos comigo é assim. Então tinha que ter um propósito envolvido, sabe, além de crescer financeiramente. E aí o que aconteceu? Quando eu estava fazendo uma live lá no Instagram em comemoração aos 50 mil seguidores, as meninas me perguntaram na live, eu deixei livre pra perguntas. Dani, você ganha dinheiro somente com o YouTube? A sua renda vem somente da internet? E eu falei, sim, meninas, a minha sim. Só do dinheiro que eu ganho fazendo os vídeos do YouTube e das publicidades que eu gravo pro Instagram. E o Gabriel, da empresa dele de fotografia, essa é a nossa renda. Mas o nosso custo também é muito alto. Vocês sabem que a gente mora num lugar, pelo menos pra gente, bom, lugar legal, lugar... E não é barato, né? Custo de vida. Então não daria exatamente pra eu custear outros sonhos, pelo menos nesse momento. A gente não vive mal, graças a Deus. Deus supere todas as nossas necessidades. A gente faz algumas coisas, vai num restaurante que a gente gosta. A gente gosta de investir nisso, né? Em comida de qualidade. Mas construir uma casa, viajar, sabe? Ajudar meus pais de uma maneira que eu quero ajudar, alguns planos que eu tenho pra eles, ainda não é possível. Só com alguma outra renda, um outro trabalho. Aí as meninas fizeram essa pergunta lá no Instagram. E aí eu falei que sim, era a minha única fonte de renda. Aí elas falaram, Dani, você já pensou em ensinar na internet, em vender um curso? E eu falei assim, não, gente, já pensei nisso sim. Inclusive, é minha paixão. Tanto no meu canal, quanto no meu Instagram, né? Eu ensino muitas coisas pra vocês. Como simplificar a rotina da dona de casa. Receitas, que eu amo gastronomia, né? Eu gosto de ensinar. Sou muito didática. E aí, nessa live, vocês conversaram muito comigo. Dani, vamos lá. Aí eu perguntei, tá, mas o que vocês queriam que eu ensinasse pra vocês? E daí eu já tinha conhecido a Louise Betty, que é minha amiga, que é personal organizer. Que é a primeira P.O. que eu conheci. E ela já tinha vindo aqui em casa, organizado meus sapatos, minha área de mesa posta. E eu já estava me apaixonando por esse mundo, né? E já estava também compartilhando com vocês dicas sobre isso. E aí, a maioria das meninas, Dani, você tem que ensinar organização, personal organizer. E falaram tanto aquilo que, depois daquela live, eu comecei a orar nesse sentido. Quando foi um pouco de tempo depois, eu fiz uma live com a Louise, organizando guarda-roupa, utilizando os cabides novos. E aí, sim, eu fui buscar o curso, fiz. E avisei nessa live pra vocês que eu estava me certificando, porque eu queria ensinar pra vocês como ser uma personal organizer. Eu fui conhecendo esse mundo, fui me apaixonando, fui me certificando, fui colocando todo o aprendizado que eu tinha em laboratório aqui na minha própria casa. Compartilhei tudo com vocês, todo o conhecimento que eu estava absorvendo do curso, eu fui passando pra vocês. E hoje, sim, eu sou uma personal organizer, eu já trabalho com isso. Tem até alguns projetos que eu fiz, tem dois, que eu não pude compartilhar, porque isso é algo muito íntimo, né? Organizar casas, é organizar a vida, né? A intimidade de outras pessoas. Então, eu só posso compartilhar aqui o que for permitido. E tem muita gente que é bem reservada, então não dá, e a gente precisa respeitar, né, gente? E eu estou muito contente, porque hoje eu estou realizando esse sonho de ter uma outra profissão e vou adquirir mais uma, né? Além de ser uma organizadora profissional e ter a chance de trabalhar organizando casas de algumas pessoas, eu também tenho a chance de formar outras meninas e ter propósito no meu trabalho, né? Que é construir outras profissionais dessa área maravilhosa, que quando a gente pega, a gente se apaixona. Quem ama organização, quando você aprende a técnica real, você fica, assim, muito envolvida, você não sabe mais entrar na casa de alguém sem querer organizar tudo. É muito louco, a gente precisa até se controlar. É como a minha amiga Erika diz, isso aqui é altamente viciante, Dani, a gente precisa até se controlar, e é verdade. Daí eu já conheci uma equipe de lançamento de cursos muito séria, são de amigos do Gabriel, que ele conhece intimamente desde jovem, são pessoas que têm resultados ótimos e são primordialmente honestos, trabalham com um marketing bem honesto, bem claro, que é o que eu faço questão de trazer, assim, para o meu lançamento do meu curso. E aí agora eu tenho essa equipe de assessoria, e hoje eu vou poder ministrar o meu curso para vocês. E o meu curso sai dia 12 de julho. Imagina a minha cabeça, a minha ansiedade, como está? Eu estou muito feliz, muito realizada, eu não canso de agradecer a Deus todos os dias por essa novidade na minha vida, porque, realmente, quando a gente entrega um projeto na mão de Deus, ele dá respostas. Às vezes a gente pode achar até que está demorando um pouquinho, mas Deus não demora, ele capricha. A Lima Jardim Zayde perguntou, você fez curso online? Sim, meninas, eu fiz, porque eu acho muito importante, desde o momento que você quer trabalhar com isso profissionalmente, organizando casas de outras pessoas. Não dá para a gente fazer isso só com a nossa intuição, tirando da nossa cabeça. Eu realmente precisei estudar a técnica, me certificar para eu estar pronta para ensinar vocês, e para organizar outras casas. Então, eu acho um passo fundamental. E aí, teve muitas meninas que me perguntaram também onde que eu fiz o curso, se eu indico o curso que eu fiz, se eu gostei. E assim, foi muito proveitoso para mim. Eu aprendi muito. Muita coisa que eu achava que eu já sabia, eu não sabia, eu aprendi através do curso, só que não é algo que eu queira recomendar para vocês, não. Em primeiro lugar, obviamente, porque eu vou lançar o meu próprio curso, então eu prefiro indicar o meu para vocês, né? Bem óbvio. E em segundo, gente, que mesmo que eu não lanfasse um curso, talvez eu não indicaria, porque eu achei muito maçante. As informações foram ótimas, aprendi muito, me informou, mas eu acho que foi muito maçante, foi grande, e assim, vocês sabem, né? O nome do meu canal é Simplifique com Dani Brito. Eu acho que dá para formar um método mais simplificado, sem encher muita linguiça, assim, não sei, eu achei que foi bem maçante. Então, por esse motivo só, eu acho que eu não recomendaria. Por isso, eu estou formando uma didática bem mais simples, mais resumida, para que eu possa elaborar um método que realmente eu acredite que vai ser eficaz para ensinar minhas meninas. Que as pessoas consigam pegar de uma forma mais simplificada, sabe? Mais direta. Ah, enfim, é por isso. A Josi Cruz Santos perguntou, Dani, você vai ensinar? E miga, já estou ensinando, né? Aqui no canal eu já mostrei para vocês, organizando toda a minha casa, tem o diário da organização completo, vou deixar a playlist aqui embaixo. E nessa playlist, nos vlogs, naturalmente, toda técnica que eu vou usando, eu já vou ensinando para vocês. Então, não estou aprendendo conhecimento, não. Já ensinar formando outras pessoas, sim, como eu já disse, vai ter o meu curso. E nesse curso vai ter algo que eu estou achando, assim, extraordinário. Foi uma ideia que eu tive, que eu acho que vai fazer toda a diferença, que é convidar o Gabriel, que é expert em vendas. Vocês sabem, né? Como eu falei, ele trabalha com fotografia de casamento, vendendo o serviço dele, e ele é muito bom nisso. E só a profissão dele nos sustentou por muito tempo, quando eu ainda não ganhava nenhum real com o YouTube. e ele cresceu muito nessa área. Ele tem muito conhecimento de vendas, de marketing, de alcance de clientes. Então, no nosso curso, eu falo meu, mas na verdade não é meu. Nosso curso, o meio do Gabriel. Eu vou ensinar didaticamente, passo a passo, tudo certinho, para uma pessoa que quer ser uma personal organizer. E o Gabriel vai estar nesse curso ensinando como que essa pessoa, depois de formada, pode vender o próprio serviço dela. Eu sempre falo isso, isso é muito importante. De repente, você é a melhor confeiteira do seu bairro, mas as pessoas não conseguem comprar seu bolo porque você não sabe vender ele. Então, para quem quer trabalhar como autônomo, não adianta se formar somente na profissão. Você precisa aprender técnicas de venda. E isso, eu acho que vai ser um mega diferencial no nosso curso. A Bárbara Oliveira perguntou, você sempre foi organizada ou foi acontecendo durante o dia a dia? E sim, amiga, desde pequenininha, até com os meus estudos, sempre foi organizada. Eu amo organização, eu acho que traz paz, sabe? Tanto que eu sou uma pessoa bastante ansiosa, eu lido com isso, com ansiedade, e às vezes, quando está atacada, eu preciso parar, escrever o que eu tenho que fazer, ir seguindo ali os passos. Às vezes, quando eu estou muito ansiosa, eu pego um canto para organizar. Meu guarda-roupa, quando vivia bagunçado, nas crises eu organizava, aquilo me trazia uma paz. Então, sempre fui. Mas só agora que eu aprendi a técnica real, né? Mas sempre fui organizada. A Larissa perguntou, Dani, como faço para contratar você? Agora eu ainda não abri minha agenda, eu estou trabalhando somente atendendo algumas vizinhas, amigas que já me conhecem, eu vou lá, faço a análise, tudo certinho. Estou até para ir na casa de uma youtuber, que eu conheço, que vocês conhecem, se tudo rolar, e aí eu acho que ela vai deixar eu gravar para vocês. Por quê? Estou próximo da época de lançar o meu curso, isso demanda muito tempo, então, quando eu abrir a minha agenda, sim, para atender outras casas, eu vou avisar aqui para vocês, pode deixar. Interessante a pergunta da Eulália, ela perguntou, o que é essa profissão? Eulália, é muito legal você ter perguntado isso, porque muita gente ainda não sabe o que é uma personal organizer, ou como eu gosto de chamar, uma organizadora profissional. nada mais, nada menos, do que uma profissão, em que você pode organizar a casa de outras pessoas, e não somente casa, em outros ambientes também. Tem personal organizer, gente, que trabalha até com barco. A Luiz, minha amiga, ela se especializou nessa área também. Ela trabalha com baby, e se especializou também em barcos, né? Olha só que legal, é um mundo muito grande. Agora, uma das áreas que eu acho mais fantásticas, assim, que eu, não que eu tenha interesse em trabalhar nessa área, não. O meu negócio é com casa, vocês sabem que eu amo casa, né? Mas, achei muito interessante, a personal organizer que trabalha com luto. Ela, muitas vezes, trabalha em conjunto com uma psicóloga, com uma terapeuta, para tratar de ambientes em que as pessoas precisam se desfazer de itens, de entes queridos que partiram. Olha só que coisa, né? Nunca tinha passado isso pela minha cabeça, mas é muito interessante ter um profissional que vai saber te ajudar a lidar com aquele momento difícil. Já é tão duro lidar com o luto, perder alguém, né? De repente, a pessoa mora com você, sua vózinha. Aí tinha o quarto da sua avó, o guarda-roupa dela. Como que vai fazer, né? Para doar, ou vender? Não sei. Esses itens. Tem a P.O. que se especializa no luto. E eu achei, assim, lindo. A Ana Alves perguntou, Oi, Dani, tem algum lugar específico para fazer esse curso? Me interessei muito sobre essa profissão. Beijos, sua linda. Beijos, meu amor. E tem sim. Eu estou junto a uma equipe estruturando todo um curso para formar novas pessoas que desejam trabalhar também nessa profissão. Inclusive, queria muito contar com vocês nos próximos vídeos. Eu vou postar alguns vídeos aqui de conteúdos até a data do meu lançamento, tá? O lançamento vai ser dia 12 de julho do meu curso. E aí, daqui pra lá, eu vou postar alguns vídeos pra vocês sobre essa profissão pra tirar dúvidas de vocês, né? De repente, se tem interesse mas não sabe se é isso que você quer, se realmente dá pra ganhar dinheiro com isso, quais são os benefícios. Então, daqui pra frente, eu vou criar também alguns conteúdos pra vocês informando mais sobre essa profissão pra você estar mais por dentro, né? E ver se realmente você se identifica. A Sandra perguntou, Dani, você vai parar com o canal? Claro que não, amiga. Gente, não tira esse canal de mim não que eu nem sei. Eu amo gravar aqui pra vocês. Nesses períodos assim de lançamento do curso, eu vou falar muito sobre isso, postar conteúdo sobre isso, mas eu vou continuar compartilhando com vocês a minha vida, nos vlogs e tudo mais. Não se preocupem, tá? A Lucilene disse, meu sonho é se tornar uma PO. Pra quem não sabe, PO é a abreviação de Personal Organizer, tá, gente? Ela disse que é o sonho dela se tornar uma PO e perguntou se o curso é de valor acessível. Bom, eu creio que sim. Na minha visão, é um valor acessível, inclusive, conversei com a equipe de lançamento se a gente poderia parcelar, facilitar, e sim. Mas isso daí vai de pessoa pra pessoa, né? Porque não tem como saber. de repente o que é acessível pra mim não é acessível pra outra pessoa, mas eu considero que sim, vai ser bem acessível e que vai valer cada setapo. Ai, que lindo! A Gislene falou. Achei ótimo, sua linda. Tudo que você põe em suas mãos fica incrível. Deus te abençoe sempre. Meu amor, muito obrigada. Olha, eu agradeço demais a vocês, porque tudo isso que tá acontecendo foi através de vocês. Bom, o Instagram barraca nativa que chá banderline perguntou é algo que você já desejava e, gente, foi através de ver o trabalho da Luiz e Betis se concretizando aqui em casa e através do incentivo de vocês que eu despertei pra essa profissão. Ai, eu fico me perguntando mas meu pai como que eu nunca pensei nisso antes? Porque assim, tem tudo a ver comigo, né, gente? Mas não é algo que eu já desejava, não. Eu não conhecia muito bem a profissão, conheci através da Luiz e fui conhecendo, fui me apaixonando, percebi que tinha tudo a ver comigo, aí eu decidi comprar o curso. Depois que eu fiz o curso, então eu falei assim, putz, sou eu purinha. A Marisa perguntou qual a parte da casa mais difícil de organizar? E, miga, de verdade, eu não achei nada difícil. Agora eu posso dizer pra você o que eu acho mais trabalhoso ou o que eu menos me identifico na casa, né? O que eu acho mais trabalhoso e o que eu menos me identifico que é menos a minha paixão, digamos assim, seria a área de closet, né? É bem trabalhoso. Nossa, é onde tem que trabalhar mais o destralho, é onde mais difícil desapegar de peças que têm valor sentimental. Então, eu acho assim, mais trabalhoso e pra mim menos prazeroso. Tem gente que ama look, ama closet, ama bolsa, sapato. Eu gosto de me vestir bem, mas não é a minha paixão. Vocês sabem que eu sou apaixonada por cozinha, então é a área que eu mais amo trabalhar, que dá muito trabalho também. Mas assim, difícil? Eu não achei nada difícil, não. porque quando a gente pega a técnica da organização, a gente aplica essa técnica pra qualquer coisa, qualquer ambiente. A Cláudia perguntou, você vai na residência ou é online? Dá pra fazer das duas formas. Quando você trabalha como uma organizadora profissional, você pode cobrar pelo seu serviço de duas formas. Você indo na casa, fazendo o projeto, analisando, passando o orçamento, aí você vai lá e faz a organização. Você pode levar assistente ou trabalhar sozinho. mas você pode prestar assessorias também. Por exemplo, uma gestante, ela não tem como investir ainda no seu serviço de organizadora profissional pra você realizar o projeto. Você pode montar todo o projeto e aí você pode orientar ela como que ela vai fazer, onde ela vai guardar cada coisa, como que ela vai fazer cada dobra, ensinar pra ela e tudo isso online. Ou seja, fantástico, né? Você pode trabalhar com clientes do mundo todo prestando assessorias online. Minha amiga muito querida do Instagram Café e Panela me perguntou quanto tempo eu levei pra me tornar uma PO. E, gente, foi muito rápido. Concluí o curso, já apliquei tudo na minha casa, já tô atendendo outras pessoas. Esse processo todo foi em menos de dois meses. Então, depende do quanto você vai se dedicar. Se você assistir uma aula por semana, né? Aplicar um cômodo da sua casa em laboratório por mês, aí vai demorar um ano. Mas se você se dedicar a estudar, como qualquer outra profissão, fazer o seu estágio, aplicar e já começar a oferecer os seus serviços, pode ser muito rápido, assim como foi pra mim. A Rosana perguntou o valor desse trabalho. E isso aqui vai variar bastante. Depende do tamanho da casa, se a pessoa só quer organizar um ambiente ou ela quer organização da casa toda. Isso tudo, você vai precisar saber cobrar também, que é outra coisa que o Gabriel vai ensinar também no nosso curso. Como que você vai montar o seu orçamento? É algo bem difícil, né? Lembro que quando eu comecei com fotografia, pra quem não sabe, eu fui fotógrafa durante muitos anos, eu não sabia cobrar pelo meu serviço. Depois de muitos anos é que eu vim me valorizar, aprender a cobrar, né? Dependendo do evento, quantas fotos eu faria, quantas pessoas estariam no evento pra fotografar. Então, isso é muito importante, a gente saber aprender a fazer um orçamento. Mas, é basicamente, é você saber quantas horas você vai levar pra organizar aquele projeto, o tamanho do projeto, o que você vai precisar aplicar naquele projeto. Também tem a questão dos produtos organizadores que você precisa oferecer pro seu cliente pra ele poder investir. Você pode, você mesmo, incluir esse valor no seu projeto ou cobrar a parte. Existem várias formas. Se você vai precisar também de assistente ou não. Por isso que se fala Personal Organizer. Não é uma organização pra todo mundo. A organização, ela é personalizada. E vou finalizar esse vídeo informando pra vocês que tem um link tanto aqui fixado no primeiro comentário quanto na descrição do vídeo, um link pra quem deseja já fazer uma pré-inscrição. Não seria já uma inscrição, não. O lançamento do curso vai ser somente dia 12 de julho. Anota aí na sua agendinha que eu venho aqui lançar ao vivo junto com vocês, tá bom? Mas é só uma pré-inscrição pra quem já tem interesse receber todas as informações em primeira mão. Falei no Instagram esses dias com vocês que eu quero muito fazer... Quero não, eu vou fazer um grupo VIP com as minhas alunas pra eu poder dar atenção. Vai ter um dia da semana que eu vou tirar pra responder as dúvidas de vocês, pra eu poder realmente atender a todas. Então, se você tem interesse em saber mais sobre o curso receber as informações em primeira mão vai estar aqui embaixo esse link. É só você clicar e aí você responde só algumas perguntinhas e clica em enviar e aí você vai receber tudo isso em primeira mão, tá bom? E nesses próximos dias, como eu falei pra vocês, eu vou postar alguns conteúdos referente à minha nova profissão, mas fiquem tranquilas que em breve eu já vou voltar a colocar os vlogs aqui e tudo mais porque não vou abandonar vocês não, tá bom? então não se desinscreve não porque teremos a continuação aqui do canal. Se você conhece alguém que se interessa por esse mundo de personal organizer, tem vontade de fazer esse curso, já manda esse vídeo aqui pra essa pessoa eu tenho certeza que ela vai amar. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter me assistido até aqui, tá? Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintal